Oração do Vaqueiro Pai nosso que está no céu, te peço Vem em meu favor Só tu és meu salvador Confesso, és meu protetor A bravura do vaqueiro é de impressionar Vem de berço, tá no sangue o dom de aboiar Vem o risco e a caatinga seca do sertão Faz o homem seu cavalo fugir da missão E com muita fé, o vaqueiro encorar Vai pro caatinga pra pegar o gato E volta cansado, cheio de arranhão Com sorriso e o animal perdido do patrão Meu Deus do céu Segura esse vaqueiro aqui em cima do cavalo Cavalo, 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 cavalo Não deixa o boi me vencer Meu Deus do céu Segura esse vaqueiro aqui em cima do cavalo Cavalo, 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 cavalo Não deixa o boi me vencer Cavalo, 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 cavalo Não deixa o boi me vencer Meu Deus do céu Aô, muito velho, é diferente É o vaqueiro, é o zumelo Bora, gavião Bora, roda e bala Para a ação do vaqueiro É diferente 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 É diferente